Hoje, duas horas, eu passo daqui pra te pegar, tá? Pode passar, que eu tô prontinho. A gente vai lá rapidinho, bate um papo com o doutor Henrique. Ele pediu pra qualquer coisa o senhor levar roupa. Levar roupa, troca de roupa, porque talvez vai precisar ficar pra fazer uns exames lá, viu? Vai precisar o quê? Fazer uns exames, exames. Hoje já vai ter que fazer uns exames. É. Explica lá pra sua avó direitinho o que eu tenho pra fazer. Que eu não compreendo isso, essas coisas. Eu vou explicar pra você. O senhor, o senhor precisa colocar, o doutor Henrique falou que o senhor precisa colocar ali na folhinha, ali na folhinha, os dias, os dias que você vai beber uma. Porque o senhor tá tomando de manhã e tá tomando à tarde. Todo dia. Não, todo dia não. Todo dia. Às vezes. Todo dia. Os exames precisam continuar melhorando. Não tá 100% ainda. É. Precisa continuar melhorando. Hoje ele vai conversar com você lá. É, pô. Entendeu? Mas tem que se cuidar. É, pô. Pelo... Ó, não que você não possa tomar uma. Uma vez por semana, duas vezes. Cara dele. Você lembra, o ano passado, que você não tomava água e o quanto que você melhorou? Hoje você toma água quantas vezes por dia? Tem dica, nem toma. Você nem toma água. Não, toma e eu tomo, sim. Você melhorou, mas precisa melhorar mais. Melhorou bastante, mas precisa melhorar mais. Tá? Precisa ser... Ó. O doutor me ligou urgente ontem à noite. Era 11 horas da noite. É? Acabei de ver os exames do seu vô. Amanhã traz ele aqui. Urgente. Tudo bem, cara. E nós vamos lá direitinho. Sem problema. Hoje. Talvez hoje ia fazer alguns exames que não podia beber hoje. Ia fazer exame que não podia. É? Não deu tempo de eu chegar aqui e conversar com você. Ah, não deu tempo. Se você chegou atrasado, eu já bebi. De que hora que eu tô esperando você aí? De que hora que eu te falei pra você estar aqui? Nove horas. Nove horas. Eu cheguei... Chegou quase dez? Nove e vinte eu cheguei. Nove e vinte o quê? De nove e meia ela chegou, senhor rapaz. Ó. Nove e trinta e seis. Então. Faz vinte minutos que eu... Chegou agora. É isso aqui. Já cansei de bloquear. É isso aqui.